Tua segunda-feira tá braba, o bebê tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e como vocês viram pelo título do vídeo, vocês sabem que não foi uma coisa muito animadora, né, de estar pesquisando. Porém, é um caso do ano 2000 e basicamente, para prestar atenção, tudo foi meio consentido. Então, também é uma coisa que é um pouco nojenta, mas ao mesmo tempo também é de se pensar. Fiquem aqui comigo porque hoje a gente vai falar sobre o Warning Waves e esse homem, ele acabou chocando a Alemanha, o mundo e chamaram ele de o novo Hannibal Letter ou o Hannibal Letter da Alemanha. Eu acho exagerada a comparação, né, até porque vocês sabem que qual é a minha opinião sobre o Hannibal Letter. Mas eu vou contar essa história para vocês, então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Gente, bora descer esse dedo no like para a gente conseguir mais engajamento, para a gente conseguir chegar a mais pessoas, ajudem o meu trabalho, também deixem um comentário, que é sempre importante, tá? Logo, principalmente no começo do vídeo, é bastante importante. Compartilhe com seus amigos, se vocês puderem. E também se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos. E também me sigam no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai falar desse caso. Só que a gente vai falar desse caso do começo e não só ali aquele pedacinho. Então, vamos começar. Penny, Jack, vinheta. Canibalismo por amor. Assim foi considerado o que Armin Waves ou Armin Waves teria feito, então no ano de 2001. Vamos começar tentando entender como era a vida do Armin Waves quando ele era criança. O Armin Waves, ele nasceu em 1º de dezembro de 1961 em Rotemburgo e em uma família bem abastada. Eles tinham propriedades, duas propriedades assim lindas, enormes em Rotemburgo e eram propriedades assim com, além da propriedade ser grande, tinha também como se fosse uma fazenda ao redor. Eram lugares muito bonitos e ele tinha uma grana assim lascada. O pai e a mãe, né, tinham ali o seu casamento, a mãe já estava no 3º casamento, então ele tem mais 2 irmãos, ele é o mais novo, né, de 3 irmãos, mas eu não sei como é que funcionou esse lance de quem era pai de quem. O que se sabe é que aos 8 anos de idade, ele tinha, até os 8 anos de idade, ele tinha uma vida normal e quando chega ali aos 8 anos, o pai dele decide ir embora. E o pai decide sair, acho que meio pelo meio da noite, assim, meio fugido e o Armin, ele acaba vendo, então ele corre atrás do carro e tenta chamar pelo pai, gritar pro pai voltar e o pai não volta. E ele diz que a última cena que ficou na cabeça dele, também foi a última vez que ele viu o pai, foi quando o pai colocou o rosto no retrovisor e viu ele correndo atrás do carro. Ele falou que aquilo mexeu muito com a cabeça dele e daí pra frente a vida dele começou a ficar um pouco diferente. Bom, a mãe dele era uma mulher controladora, dominadora e me lembrou muito Norman, tá, a senhora Norman Bates. Por quê? Porque ela fazia com o cara mais ou menos a mesma coisa. Primeiro que ela vivia num mundo de fantasia e automaticamente eu acho que ele foi inserido nesse mundo de fantasia. Depois que o marido dela foi embora, a condição financeira da família começou a ficar bem ruim, então eles não tinham muito de onde tirar dinheiro pra continuar mantendo a casa e essas coisas. Porém, eu não sei como foi feito, não é falado se existe uma pensão ou alguma coisa assim, mas de fato eles conseguiram manter a casa. E com o passar do tempo ela foi se fechando, tá, numa concha, ela não falava com vizinhos mais, ela não falava mais com amigos, ela não falava mais com ninguém. E isso são alguns amigos do próprio Armin que vai falando, né, que ela era dessa forma. Ela também era uma mulher que ela criticava tudo que o Armin fazia, então nunca tava bom, e ele basicamente tinha a função de ser como se fosse um pagem pra ela. Por que um pagem? Porque depois disso, depois que o marido dela foi embora, ela tinha desistido dos relacionamentos, os filhos mais velhos vão embora de casa e fica só o Armin ali com, né, seus oito, nove anos de idade. Foi quase no mesmo ano que os filhos foram embora. Aí a gente para pra pensar se de repente essa mãe também não era meio bizarra. e eu acho que ela era um pouco, porque, olha, ela vai e começa a tratar o Armin como se ele fosse um empregado dela, assim, empregado mesmo, pagem, porque ela queria se vestir, ele tinha que ajudar, e ele tinha que estar participando de todas as loucuras dela, e quando eu falo loucuras, eu tô falando sério. Ela decidiu que ela ia fazer daquela casa uma casa medieval, então ela começa a usar vestidos medievais, ela começa a fazer com a decoração, as coisas tudo medieval, e medieval mesmo, não é assim retrozinho não, medieval, e começa a agir dessa forma. E o Armin é obrigado a usar aquelas roupas, e o cara que ajudava na fazenda usava também suspensório, enfim, gente, uma loucura mesmo, a mulher era surtada. E com o Armin era assim, eu quero chá, eu quero café, eu quero seja lá o que for, ele tinha que ir lá levar pra ela. Então ele foi levando isso como uma responsabilidade. Quando os irmãos vão embora, ele percebe que ele é o único homem da casa, e que ele tem a obrigação de proteger a mãe dele. Bom, a vida vai se seguindo, então quando chega, ele sentia muita falta dos irmãos, na verdade ele sentia a falta de qualquer pessoa, porque quando a mãe dele se recolhe, automaticamente ele se recolheu também. Eu acredito que ele frequentava a escola, porque ele se formou, não é falado qual colégio ele frequenta, aliás, poucas coisas são faladas sobre a vida dele, como por exemplo, a identidade dos irmãos, a identidade do pai, etc. Porque eu acho que essas pessoas não querem se ligar, a talvez a figura mais, enfim, detestável da Alemanha. Então o que acontece nesse meio de tempo, é que ele vai crescendo, e ele vai ouvindo muito histórias de João e Maria. E ele começava a perceber, que ele sentia uma ânsia muito grande, quando chegava a parte em que a bruxa, alimentava as crianças para devorá-las. É, não é um pensamento muito infantil, e nem muito João e Maria. E acontece o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas essa história de João e Maria, as origens dela, ela vem muito de algo que acontecia, realmente, em períodos muito antigos, quando as crianças, elas nasciam, as casas eram muito pequenas, então, quando se chegava uma quantidade de filhos, que não cabia mais em uma cama, dormia pai, dormia mãe, e as crianças ao redor. Então, quando aquilo ficava, é, muito, muitas crianças ali, os pais iam, pegavam os mais fracos, e abandonavam na floresta. Isso é uma coisa histórica, tá, isso acontecia mesmo, aconteceu em alguns lugares, inclusive na Alemanha, e também, durante aí, alguns períodos, né, de guerra, também existiam, é, fases ali, que, acabavam se consumindo, é, carne humana. E talvez por isso, a Alemanha também não tenha uma lei, que proíba esse tipo de ato. Então, eu já falei até um pouco sobre João e Maria aqui, era nessa história que ele entrava ali a todas as noites, a mãe começou lendo pra ele, depois ele lia sozinho, e ele gostava muito dessa história, e aquilo ia criando dentro dele imaginações, imaginações. Em alguns momentos, ele queria ser a bruxa que consumia ali, criancinhas que ela engordava. Mas não era bem com criancinhas não, que ele tinha essa coisa não. Ele vai criar um amigo imaginário chamado Frank, e o Frank vai ser o que ele procurava, é, como amigo, irmão, uma pessoa que fosse dar carinho, amor incondicional pra ele, como ele recebia dos irmãos, só que essa imaginação dele era muito fértil, então o Frank era praticamente assim, uma extensão dele, um segundo ele, né, então ele via nele primeiro um irmão, depois um amigo e tal, e ele era um amigo imaginário. Quando ele faz 12 anos de idade, esse amigo imaginário começa a tomar outro sentido pra ele, ele começa, ele ter idealizado uma forma, uma forma física pra esse amigo imaginário, e ele começa a pensar nesse amigo imaginário, de repente, como um namorado, é quando ele começa a perceber que, de repente, ele gosta de garotos, e isso vai se perpetuar, e por um bom tempo, ainda com o Frank. Então ele vai, né, ele tem essas, meio que essas fantasias, mas era quase um jogo, aí o Frank não podia saber. Com o tempo, né, com os anos se passando, o Frank vai, né, desaparecer, ele vai ver que aquilo ali era só um amigo imaginário, sim, essa história é doida mesmo, era só um amigo imaginário, então ele segue a vida, só que ele sempre tinha essa vontade, aquelas histórias despertou nele, segundo as palavras dele, tá, se é isso ou não, não sei, mas segundo as palavras dele, foram sim as histórias que deixaram ele, é, com essa vontade, né, então ele foi seguindo a vida com essa vontade, a questão é que quando chegar a uma certa idade, a idade, né, de servir o exército e tal, ele vai ver nisso, uma chance de se livrar da mãe, porque a vida dele não era, nada que ele fazia era o suficiente, se ele decidisse levar alguém em casa, não podia, se ele quisesse tomar uma atitude, a mãe achava que aquilo era ruim, não apropriado, ou dizia pra ele que, ele não era um rapaz tão bonito, a mãe detonava, tipo, com o garoto, porque era uma forma de ter ele ali com ela, ele fazia tudo pra ela, então ela vai tratando ele dessa forma, tá, isso quem conta também é uma amiga, que depois tem uma história bizarra, uma amiga chamada Sofia, sobre ela também, tá, então ele vai servir o exército, quando ele serve o exército, ele vai se dar muito bem no exército, as pessoas vão gostar muito dele, todo mundo que serviu com ele, ele curtia muito ele, ele era muito legal, e era uma pessoa assim, muito confiável, então as pessoas tinham uma tendência assim, a se ligar muito a ele, e ele começou a sentir que ele tava livre, né, por um período ali, sem a mãe, sem ninguém, então ele fazia todas as atividades ali, que eram colocadas, ele serviu o exército por uns anos, e conforme o tempo foi passando, ele foi se sentindo assim, tão seguro, que ele foi procurar uma agência de casamento, então ali ele encontra uma moça, chamado Petra, até esse momento, ele já tinha se relacionado, com homens e mulheres, mas ele queria um casamento, com filhos, encher a casa de Rotemburgo, de 36 cômodos, tá, não é uma casinha não, parece um castelo, de filhos, então ele decide, que ele quer se casar, então ele encontra a Petra, e os dois começam a ter um relacionamento, só que ele não consegue, ter uma ligação com a Petra, e aí ele percebe, que ele achava, na cabeça dele, que para ele ter uma ligação, com alguém, ele teria que ingerir, essa pessoa, se é que vocês me entendem, de fato, um pedaço de carne, dessa pessoa, e aquilo era muito bizarro, ele não conseguia, falar aquilo para a Petra, e aí ele interpreta isso, como se fosse assim, não dava certo, não dava certo, por vários motivos, ele tinha sim, ele era gay, ele tentava namorar garotas, também por causa da mãe, e aí também, a gente vai percebendo, que de repente, pode não ter dado certo, porque ele curtia caras, curtia homem, e também, porque de repente, ele não podia chegar para uma mulher, e falar, talvez fosse mais fácil para ele, falar para um homem, o que ele de fato queria, do que de repente, falar isso para uma mulher, o lance do sexo frágil, a gente está nos anos 70, então, a coisa era um pouquinho diferente, e se namorava há pouco tempo, e se casava, então eles chegaram a ficar noivos, até os dois, até que ele decidiu terminar, ali o relacionamento, porque ele disse, que não teria como, formar uma família com ela, os dois não tinham nada a ver, então ele decidiu terminar, tudo com ela, foi mais ou menos nessa época também, que ele deixa, né, o exército, e volta para casa, para a casa de mamãe, né, quase a senhora Bates ali, bom, enquanto ele mora com a mãe, ele vai vivendo a vida, que a mãe quer que ele viva, mas ele continua os estudos, então ele vai estudar, ele vai se formar, ele era engenheiro de computação, e ele ganhava muito dinheiro com isso, e trabalhava, e cuidava da mãe, só que de uma forma assim, normal, ela era uma mulher ainda, que conseguia, fazer suas próprias coisas, então ele não precisava dar banho, trocar, nem nada, e ele vai seguindo a vida assim, e sempre com esse pensamento, foi um momento, que esse pensamento voltou, porque durante o exército, ele fala que ele não pensava mais nisso, ele achou até que ele não pensaria mais, só que aí depois, quando ele volta para a casa da mãe, esse pensamento volta, esse pensamento de ter uma pessoa, suficientemente ligada a ele, porque ele teria um pedaço dessa pessoa, dentro dele, gente, isso é uma coisa que a gente olha assim, mas é bem problemático, isso é um problema psiquiátrico, acho que seríssimo, sério mesmo, não dá nem para saber se esse Frank, que ele criou, não era quase uma outra personalidade dele, sabe, é bem maluco isso, até quando, ele já tinha quase 40 anos, quando a mãe dele sofre um acidente de carro, a mãe dele vai sofrer um acidente de carro em 1996, e vai ficar com alguns problemas, ela vai ter dificuldade de caminhar, vai ter dificuldade de descer as escadas, lá tinham muitas escadas, então, ele passa a ser a babá da mãe dele, ele faz absolutamente tudo, para a mãe dele, não tinha uma pessoa para ajudar, então, o que ele faz? Ele trabalha durante o dia, trabalha o máximo que ele pode, depois ele volta para casa, e passava muitas horas com elas, ele não conseguia nem dormir direito, porque de 5 em 5 minutos, ela pedia alguma coisa, para ele não ter tempo livre, para nada, sabe, ela queria ouvir da boca dele, que sei lá, que olha, eu não aguento mais, e ele não dizia, então, ela pedia chá, aí passava 5 minutos, ela dizia que queria sopa, e tudo era ele que preparava, assim, ele cozinhava, então, tinha várias plaquinhas, de como fazer tal coisa, pela cozinha e tal, e ele ia preparando as coisas para ele, então, ele vivia exausto, e ia direto para o trabalho, essa exaustão, esse cuidar da mãe e tal, também tirou por um tempo, a ideia da cabeça dele, então, a gente percebe, que era uma ideia que ia e voltava, e aí, nesses momentos, em que ele se via sozinho, ele pensava, eu nunca vou encontrar uma pessoa, que se ligue a mim, de alguma forma, e em 1999, a mãe dele, depois de ter ficado com vários problemas, depois do acidente de carro, ela ficou com as pernas comprometidas, movimentos dos braços, mas também tiveram ali, alguns danos internos, e aí, um dia, ela vai dizer para ele, que ela está com uma dor no braço, durante a noite, e ele vai dar um remédio para ela, vai dar para ela uma dipirona, e ele vai falar para ela, mãe, você quer ir no médico? Ela disse, não, eu não quero ir no médico, eu estou bem, e aí, ele pega e pergunta, se ela tem certeza, e ela diz que sim, então, ele vai dormir, e depois, ele vai trabalhar, e no meio do trabalho, ele recebe uma ligação, que a mãe dele, havia falecido, ela teve uma parte fulminante, e acabou falecendo, então, ele estava livre, então, os amigos iam fazendo esses relatos, ele cuidava da mãe por amor, ele era uma pessoa, que se dedicava totalmente à mãe, então, quando a mãe falece, ele está com duas casas gigantes, eu não entendi, porque os irmãos, não entraram na partilha, mas parece ali, que ele ficou com as duas casas, ele já tinha um emprego, então, ele começou a curtir a vida, ele começou a fazer, vários passeios de barco, ele foi fazendo tudo, que deu na telha dele, porque ele nunca tinha ficado sozinho na vida, e também, ele começou a ter muito tempo livre, então, o que ele fazia, nos dias em que ele não estava em passeios, ele trabalhava, e tinha uma vida dupla, durante o trabalho, ele era o melhor funcionário, ele era muito inteligente, só que quando chegava em casa, ele mal deixava as coisas, corria para o computador, e começava a fazer buscas na internet, no início, ele diz, né, que, ele ia procurando coisas, sobre, depois, né, o depois que a pessoa perde a vida, o que seria depois, e aí, a gente entende, ah, ele tinha acabado de perder a mãe, estava em luto, e tal, só que isso foi levando ele, para vários fóruns, que começaram a agradá-lo, que falava sobre pessoas, que se ofereciam, para ser comidas, sim, ingeridas por outros seres humanos, e ele era uma pessoa, com vontade de ingerir um ser humano, e quando se junta, né, esses dois pensamentos, né, que se unem ali, a coisa fica bombástica, então, aquilo deu ideias para ele, até que ele chega num site ali, meio que bloqueado, mas, ao mesmo tempo, não, que chamava aí, em tradução livre, café canibal, e aí, ali, ele conhece várias pessoas, que tem a mesma vontade que ele, uns de devorar, e outros de ser devorado, durante esse período, ele vai conhecendo várias pessoas, ele entrou em contato, com mais de 400 pessoas, em mais ou menos um ano, até que um dia, ele vai conhecer um cozinheiro, e esse cozinheiro, ele vai dizer que ele quer, então, os dois vão manter um relacionamento, por um tempo, mas já era um relacionamento, mais próximo, eles chegavam a se encontrar, eles tinham intimidades, e tudo mais, e depois disso, essa pessoa, esse cozinheiro, que não é mencionado o nome, ele vai, fica assim, anotando num papel, como ele conhecia, né, partes de animais, e tal, ele ia anotando os pedaços, o nome de cada pedaço, e colando no corpo, para provocar, né, o armen, só que depois, quando chegou na hora mesmo, ele disse, não, eu não quero, não tenho coragem, e tal, chegou, foi preparado tudo, na hora o cara deu para trás, e eles terminaram a relação ali, depois disso, ele vai continuar buscando, até que ele vai encontrar um cara, um homem chamado Albert Brunch, o Albert Brunch, ele não era um cara, que apareceu pela primeira vez, na vida dele, como primeira experiência, o Albert Brunch, ele também tinha uma vida, ali, estranha, ali no começo, ele teve uma infância difícil, e também tinha uma relação muito difícil na vida dele, mas ele era um cara, que ele buscava, buscavam coisas um pouco mais sádicas, seria essa palavra, ele teria perdido sua mãe, aos 5 anos de idade, né, o Brunch, ela tinha tirado sua própria vida, então ele foi criado pelo pai, o pai não conversava muito sobre o assunto, nem o motivo dela ter feito aquilo, e ele foi crescendo, ele também estudou, ele tinha uma empresa muito grande de computadores, então, ele tinha bastante dinheiro, financeiramente ele era muito, assim, estável, ele tinha uma vida bem estável, financeiramente, e um dia ele chega para o pai, conta que ele é, e aí o pai corta totalmente os laços com ele, não quer mais saber dele, não quer mais falar com ele, e aí ele vive, praticamente sem ninguém da família, por perto, e é nesse momento que ele vai encontrar um rapaz, chamado Jimmy, em 1995, e é importante trazer essa história, porque senão parece que o Armin foi a primeira pessoa, que ele quis fazer isso, e não foi, inclusive o Jimmy parece que prestou depoimento no julgamento, tá, esse ex-namorado do Brunch, quando chega lá, né, os dois se conhecem, esses dois em 1995, começam a ter uma relação, só que todas as vezes, né, depois que terminava ali suas intimidades, o Brunch não parecia estar satisfeito, ele queria mais, e foi quando ele começou a pedir coisas como, me bate, né, me cause dor, e mais e mais, até que o Jimmy começou a se assustar, porque um dia ele chegou e falou, que ele queria provar o verdadeiro, e puro, e máximo, êxtase, e isso aconteceria, se o Jimmy mordesse, o membro dele, e de preferência, arrancasse com os dentes, e isso, foi algo que assustou o Jimmy demais, o Jimmy ficou extremamente assustado, não queria mais conversa, ele segura o Jimmy dentro de casa, e diz, olha, eu dou o que você quiser, eu te dou a minha empresa, eu te dou o meu dinheiro, óbvio, né, também, porque se ele fizesse isso, o cara ia morrer, então, ele ia deixar pra quem? Deixa pra quem fez, ele ia deixar tudo, ele falou, fala teu preço, todo mundo tem um preço, me diz o seu preço, e ele apavorado, ele falou que não, que ele não ia fazer aquilo, então, ele ficou extremamente irritado com o Jimmy, os dois já tinham um relacionamento, já há um tempo, e ele termina esse relacionamento, e começa a procurar as pessoas, também pela internet, alguém que topasse fazer isso, porque ele sabia que esse seria o auge, o auge de tudo que ele podia sentir, é nesse momento, então, que tanto o Brent, como o Armin, eles acabam se ligando, eles acabam se encontrando na internet, começam a conversar, passam conversando bastante tempo, tudo vai ser planejado durante um ano, tá, então, eles vão conversando como poderia ser feito, como tinha que ser feito, ele deixou claro qual era a parte, né, que ele queria que fosse removida primeiro, que era o seu órgão, depois ele disse que queria também sentir o gosto, gente, era uma maluquice, total, só que a questão é o seguinte, essas coisas deixam rastros, então, eles também mandavam um e-mail, um para o outro, e sempre o Brent ia deixando muito claro, que ele queria aquilo, inclusive, o Armin chegou para ele uma vez, e disse, você sabe que você vai perder a vida, que isso pode acontecer, ele diz, não importa, se eu puder sentir isso, para mim vai ser o ápice, vale a pena, então, os dois começam nessa troca de mensagens, até que um dia o Armin diz o seguinte para o Brand, olha, eu quero que você grave para mim, que é isso que você quer, que você sabe, que você está praticamente se oferecendo, né, para fazer isso, e que eu não estou fazendo uma coisa criminosa, que você de fato quer, então, ele grava esse vídeo, é um vídeo de 20 minutos, e deixa, né, com o Armin, parece que tinha lá, no computador do Armin, esse vídeo, então, os dois decidem marcar a data, eles marcam uma data, tá, o Brand, ele era de Berlim, então, o Armin sai de Rotemburgo, vai até Berlim, busca ele, eles vão até Rotemburgo, que era a casa, né, do Armin, onde tudo vai acontecer, e lá, né, eles começam todo um jogo de sedução, e tal, né, acabam tendo uma relação, e é bizarro nessa parte, porque na entrevista, o próprio Armin, ele fala que quando ele olha o Brand pela primeira vez, ele analisa o Brand, ele diz, não, ele tinha um corpo atlético, gente, sinceramente, nesse momento, parecia que ele tava num açougue, escolhendo uma carne, sabe, não, essa carne aqui tá boa, tem pouca gordura, foi mais ou menos assim, e isso eu achei muito bizarro, ele segurou muito a onda, mas quando ele foi falar disso, não adianta, deu pra perceber, que o cara parece que tava vivendo tudo de novo, e aí ele pega, olha o Brand, né, e fala, não, vamos lá, e aí quando chega na hora, né, da primeira, né, retirada ali, que seria então do seu órgão, ele fala o seguinte, ó, eu não quero mais, eu vou sentir muita dor, tal, me leva de volta pra casa, e o Armin, ele ia levar, então ele coloca, né, o Brand no carro, e vai levar pra Berlim, no meio do caminho, o Brand diz o seguinte, para, para o carro, eu quero sim, só que eu não quero sentir dor, então eu quero passar numa farmácia, a comprar o máximo de sedativo possível, pra que eu não sinta dor, se eu não conseguir dormir, que pelo menos eu fique, é, sedado, então eles vão até uma farmácia, compram muitos sedativos, e outras coisas, até remédio, é, pra gripe, ele tomou até, acho que usou até, se não me engano, o Vic Vaporubi, tinha umas paradas lá, e aí ele pega e leva, né, todas essas coisas pra casa, e tudo começa a ser montado, pra que o acontecer, então novamente, né, acontece um ato íntimo, depois desse ato, o Armin, ele disse que ficou muito frustrado, porque ele não conseguiu, satisfazer o Brand, de jeito nenhum, só aquilo, satisfaria o Brand, e isso está gravado, são quatro horas, de gravação, então tem tudo, isso gravado, tá, e isso foi usado, obviamente, no tribunal, e aí é que a gente vai começar, a chegar na parte, é, em que tudo acontece, se vocês não quiserem, escutar, eu vou tentar ser o mais, né, simples, na hora de contar possível, mais rápida, sem muitos detalhes, o Brand, então, vai deitar numa mesa, e vai dizer que pra ele, pro Armin, usar um cotelo, então o Armin, vai pegar um cotelo, e vai, né, retirar ali o membro dele, amputar, depois disso, ele vai dizer que ele, ele vai gritar, esse grito vai durar em torno, de uns 20 segundos, então por uns 20 segundos, 30 segundos, ele vai sentir um pouco de dor, mas estava bem amenizada, porque ele já estava sedado, estava dopado, então o Armin começa a sentir medo, porque ele percebe que está ali, acontecendo uma hemorragia, é meio óbvio, e aí ele pega e fala, que ele quer comer, eles tentam comer, mas a carne era muito borrachuda, estava muito dura, então eles decidem temperar, né, aquilo ali, ele fala pra ele temperar e preparar, o Armin tempera, e prepara numa frigideira, só que ele estava nervoso, e queimou, então ele tenta comer, né, daquela forma, o Brand, né, era o próprio pedaço dele, ele tenta comer, não gosta, não gosta do gosto, ele estava meio tonto também já, e o Armin também não conseguiu, porque ele disse que ainda, por dentro, ainda estaria cru, se é que vocês me entendem, depois disso o Brand começa a sentir muito frio, e aí ele faz um banho quente na banheira, e coloca ele lá, e ele fala que assim vai ser mais fácil pra ele, porque ele diz que vai sentir a sensação de estar ali sendo aquecido pelo seu próprio sangue, então o Brand fica deitado, né, na banheira, obviamente aumenta a hemorragia, de 15 em 15 minutos o Armin ia até o local, via como ele estava, até que ele chega e fala pra ele começar a ler pra ele, ele queria que lesse o livro do Star Trek, então o Armin senta ali do lado da banheira, começa a ler o livro do Star Trek por um bom tempo, até que ele percebe que estava demorando muito, ele achou que ele, né, perderia a vida mais rápido, e aí o Armin não aguenta, porque ele tenta levantar da banheira, ele diz que está se sentindo tão bem, que ele quer levantar da banheira, e ele tenta e cai, e acho que aquela cena meio caótica, fez com que o Armin acabasse pegando, enfim, a mesma faca, e, né, a mesma arma branca ali, e cortasse o pescoço dele, pra acabar logo com aquilo, então tudo bem, isso tudo foi filmado, depois disso ele deixa o Branch na banheira, porque ele sabe que aquilo facilita, né, a saída, tal, de todo o sangue, e aí depois disso, ele pega e simplesmente amarra o Branch, como se fosse um boi, e começa, né, a fazer os cortes de carne, esses cortes de carne, tirando os miúdos, vamos colocar assim, né, as vísceras, o fígado e tal, isso ele vai enterrar no quintal, junto com a cabeça, e aí ele vai pegar também, e vai tirar, né, todas as outras partes, congelar perfeitamente em sacos, e colocar no seu freezer, por 10 meses, ele vai consumir a carne, tá, do Branch, o Branch vai ser dado como desaparecido, ninguém consegue encontrar o Branch, mas ninguém tem como culpar o Armin, só que em 10 meses, ele consumiu 20 quilos de carne, e os pedaços estavam acabando, e detalhe, quando ele fala sobre isso, ele diz que faz, gente, ele fala que ele monta uma mesa, ele coloca a melhor roupa, pra fazer esse jantar, que era de vez em quando, que ele come essa carne, e aí ele fala, que ele se arrumava muito bem, arrumava a mesa com a melhor louça, abria o melhor vinho, pra poder consumir aquela carne, e ele gostava de comer, junto com batatas princesas, e couve de bruxelas, só que eu acho que ele foi percebendo, que a carne tava acabando, ele ia colocando outras carnes, de outros animais, cordeiro, boi e tal, ia colocando por cima, daquela carne, então ficava escondido ali, a casa era impecável, eles entraram na casa, nesse documentário é muito legal, porque vocês vão conseguir ver a casa, por dentro, dá pra perceber que tá bem zoada, porque tem anos que tá fechada, mas que é uma casa muito bonita, e aí ele vai, e começa a fazer, esses preparos aí, dessa carne, até que essa carne, quando começa a acabar, o que que ele faz? Vai direto pra internet, e começa a procurar outras pessoas, até que um cara, que já estava desconfiando dele, há um tempo, que ele de fato tinha conseguido, porque pelo que eu entendi, é assim, tem um monte de gente, dizendo que faz isso, mas é mentira, e esse cara, por algum motivo, cismou, que o Armin seria capaz, e ele era um estudante norueguês, e aí ele pega, e entra em contato com o Armin, e diz pro Armin que quer, que aceita, então o Armin tava procurando outra pessoa, e aí ele pega e fala assim, mas eu tenho que ter certeza, que você já fez isso, você já fez isso, porque do jeito que você fala, parece que sim, ele disse, bom, isso não importa, a única coisa que eu posso te adiantar, é que eu tenho experiência, ele basicamente confessa, e aí depois disso, o que que o norueguês faz? Pega, e leva a mensagem pra polícia, eles conseguem o endereço de IP, do Armin, e começa a puxar todas as conversas, e aí que eles têm acesso ao vídeo, eles têm acesso ao vídeo, porque tudo foi gravado, tá, desde o primeiro corte, até o final do congelamento, e aí eles começam a ver tudo, inclusive esse vídeo, quando foi mostrado pro jurado, só foi permitido mostrar 18 minutos, porque mais do que isso, as pessoas não aguentariam ver, a polícia chega lá, e encontra no freezer dele carne, a casa tava intacta, perguntam pra ele, isso aqui é carne de quê? Ele diz, isso é carne de bicho, que bicho? Cordeiro. Aí levanta-se mais, e ele diz, e isso aqui? Ele diz, carne de cordeiro, a mulher olha bem pra cara dele, uma policial, foram 10 policiais nesse dia, e olha, né, bem pra cara dele, e fala, meu amigo, eu sou dona de casa, isso aqui não é carne de bicho nenhum, isso aqui é carne de gente, e aí nesse momento, eles recolhem os pedaços, levam, e ele é preso, depois ele vai, ele entra em contato com o advogado dele, e fala, olha, você aceita fazer a minha defesa? Ele falou, tá, mas o que você fez? Ele falou, eu posso ter matado uma pessoa, ele fala, tá, posso fazer sua defesa, ele diz, mas pode ter sido algo muito forte, ele diz, mas você ocultou, né, o cadáver? Ele falou, mais ou menos, aí o cara começou a não entender, falou, então vem aqui no meu escritório, me explica essa situação, e aí ele chega pro advogado, e fala, antes de ir aí, eu quero que você saiba, que eu acabei consumindo a vítima, seria mais ou menos isso, e o advogado fala, cara, vem logo então, porque a coisa vai ficar feia pra você, aí ele vai, leva as fitas, leva tudo, ele também tinha cópia, então ele leva tudo pro advogado, o advogado fala o seguinte pra ele, primeiro, esse cara, ele estava ali, é, pedindo pra que você fizesse aquilo, então, era algo consentido, não foi uma coisa que você fez, sem o consentimento dele, seria quase uma coisa predatória, você não caçou ele, ele está dando a permissão dele, dizendo o que ele quer, então a gente consegue quebrar essa pena, e ele fala que na Alemanha, essa prática, né, de ingestão de carne, não é proibida, então ele falou, seria muito difícil, você conseguir uma pena tão alta assim, no julgamento, então nem tudo está perdido, o cara estava achando, que ele ia já passar o resto da vida na cadeia, que, né, basicamente, os noticiários bombavam, tipo, era o canibal de Rotemburgo, era o novo Hannibal Letter, o Hannibal Letter de Rotemburgo, gente, era a mídia que ia em cima mesmo desse caso, e aí ele foi a julgamento em 2002, e em 2002, ele foi acusado de homicídio culposo, aquele onde não tem, né, a intenção de matar, mas queriam reverter pra doloso, onde há a intenção de matar, mas não conseguiram, até porque depois, ele acabou sendo condenado, por apenas ter assistido aquela pessoa retirar a sua vida, então não teve nada de tão sério, ele pegou oito anos de cadeia, durante esses oito anos, muita coisa foi discutida, principalmente essa lei, porque teoricamente, se você fosse pegar todas as leis que tinham lá, nenhuma culpava ele, em alguns países, algumas pessoas contratam serviços, né, pra que tirem sua vida, com o seu consentimento, doenças terminais, etc, e parece que na Alemanha, isso não é permitido, então foi por isso ainda, que ele foi preso, só que aí, eles foram mudando algumas coisas, a sociedade caiu em cima, porque daqui oito anos, esse cara estaria livre, o advogado, e psicólogos, e amigos, que é quando uma moça chamada Sofia, que era amiga dele, disse o seguinte, ele é uma pessoa maravilhosa, ele consegue controlar os instintos dele, porque, sem querer, eu fiquei sabendo, porque ele tomava conta dos meus filhos, ela tinha quatro filhos, um seria um bebê, e ela diz o seguinte, ele tomava conta por dias dos meus filhos, eu cheguei a morar uma semana na casa dele, ele era uma pessoa maravilhosa, aí outros amigos vão dizendo o quanto ele era uma pessoa bacana, mas, alguns diziam bacana, mas eu acho que ele deveria estar preso, e o psicólogo diz que ele não voltaria, a cometer novamente, essa, né, esse crime, porque, ele conseguia se controlar, ele conseguia se controlar, ele tinha feito isso por muitos anos, e que na verdade, isso só tinha acontecido, porque o cara se ofereceu, então, seria mais ou menos assim, ah, isso aí provocou demais, e se ele ficar longe dessas provocações, ele consegue levar uma vida normal, acontece, que, quando a carne do Brandt, estava acabando, ele estava por vontade própria, já procurando outra pessoa, então, isso aí também não cola muito, né, e o cara é aquilo, quando falou, que nem eu estou falando para vocês, quando falou tal, de como era, né, a vítima dele, o Brandt, e ele começou a falar, como se de fato, ele estivesse analisando ali, um boi, então, fica difícil, né, para deixar esse cara solto, ia ser bem complicado, principalmente para notícias, aí no exterior, isso não cairia bem, para a Alemanha, então, é feito um novo julgamento, em 2008, em 2008, ele vai levar, os amigos dele, vai ter várias coisas, que vão acontecer, durante 2008, ele vai contar, né, que aquilo, na verdade, foi um impulso, mas que ele consegue controlar, se precisar, ele pode se internar, até levar um laudo, e tudo mais, mas não teve jeito, quando foi em 2008, ele foi condenado, à prisão perpétua, então, ele fica em uma penitenciária, com 500 presos, e a maior parte deles, com problemas, né, problemas psiquiátricos, ou pessoas, que são diagnosticadas, ou, são acompanhadas, como possíveis, sociopatas, psicopatas, e etc, então, ele vive, nesse lugar hoje, com esses amigos aí, 500 amigos, estranhíssimos, mas, eu vou falar uma coisa, assim, durante esse processo todo, claro, é a fome, a vontade de comer, porque, o outro estava com vontade, ele queria aquilo, e ele ia conseguir, gente, ele chegou para o cara, para o primeiro namorado dele, para o Jimmy, ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu tudo, o que o Jimmy pedisse, ele falou que ele conseguia, porque ele queria aquilo, então, se não fosse, né, o Armin, seria outra pessoa, ele encontraria alguém, que fizesse isso com ele, o Armin, ele era uma pessoa estranha, porque dizer também, que ele era, não sei, um assassino, é estranho, porque quando as pessoas diziam, eu não quero mais, ele deixava a pessoa ir embora, ele nunca prendeu, essa pessoa, e fez, né, e seguiu os instintos dele, porque ele dizia, que essa pessoa, tinha que querer se ligar a ele, por vontade própria, não é por acaso, que eu estou trazendo essa história, porque, linguiceiros da rua do Arvoredo, canibais de garanhuns, que tem aqui no canal o vídeo, essas pessoas, elas eram feitas, faziam aquilo com aquelas pessoas, sem o consentimento, dessas pessoas, elas eram levadas, né, por três, no caso de garanhuns, três psicopatas, de fato, que acreditavam, que estavam salvando o mundo, e acabavam com a vida de mulheres, né, e consumiram sua carne, agora, nesse caso, não, essas pessoas não foram enganadas, e, em maneira nenhuma, e de maneira nenhuma, presas, ou, não importa, o que pesou, no caso do Armin, foi, foi ele ter sido dopado, mesmo que durante a fita, mostra que o próprio, né, Brandy, quis tomar as piruas, quis, ali, ficar dopado, ficou olhando tudo acontecer, não chamou as autoridades, então, tudo isso foi o que fez com que ele, de fato, ficasse na cadeia, é uma pessoa normal, é um cara normal, você, você vê que ele era um bom vizinho, as pessoas gostavam dele, na vizinhança, ele, pra todo mundo, ele era tido como um excelente filho, ele era um excelente profissional, no que ele fazia, ele conseguia ganhar bastante dinheiro, ele tinha amigos, então, assim, é difícil, sabe, e aí, ao mesmo tempo, você vê alguém fazendo algo, assim, tão bizarro, e, como essa amiga, eu achei, assim, que essa amiga, sinceramente, olha, de fato, tem gente que não nasceu pra ser mãe, porque como é que você vai ter coragem, depois de estar vendo uma coisa dessa, de pegar seus quatro filhos, e entregar na mão de um consumidor de carne humana, fica muito difícil, e ela disse que se ele saísse da cadeia, naquele momento, ela deixaria os filhos dela, novamente com ele, como ela sempre fez, então, assim, é uma coisa muito maluca, então, ao mesmo tempo que a mídia, o mundo, né, criticou esse ato dele, tem muitas pessoas que defendem, e aí você vai vendo outro, né, que tava ali, seria, entre aspas, a vítima, eu digo entre aspas, porque ele foi pedindo mais, ainda, não era o suficiente, ele tava, ali em êxtase, e aí ele pega e pede pro cara, lê Star Trek pra ele, o cara tava sangrando, então, assim, é muita coisa bizarra, junta, assim, são duas, foram duas mentes, muito doentes, que se encontraram, e o resultado foi esse, e agora você olha, primeiro começa a entrevista, com uma cara de cachorro, que caiu da mudança, depois, quando vai falar mesmo do ato em si, o homem, como eu disse pra vocês, salta, assim, o homem estiver se enxergando um bife, então, a coisa é bem bizarra, se não assistir fazer um, né, todo um ritual, pegar uma, a melhor louça, colocar a melhor roupa, acender velas ali, como se fosse um jantar de gala, pra poder fazer o consumo, batata princesa, couve de bruxelas, vinho, então, gente, de fato, assim, não é uma pessoa que pode estar em sociedade, e é fato, que uma vez que ele experimentou essa carne, ele viciou, porque antes, ele não tinha experimentado ainda, depois, dez meses depois, ele já estava procurando outra pessoa, ele queria mais carne, acredito que muitos já conhecem esse caso, então, eu trouxe mais, porque eu fiquei assim, assim, eu não conhecia o caso, e aí, quando eu vi o caso, eu falei, nossa, isso é muito bizarro, porque já tinha visto casos diferentes, feito aqui no canal, mas com consentimento, eu acho que esse foi o primeiro, assim, que eu fiz, foi o primeiro, então, coloquem aqui nos comentários, o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que essa condenação foi válida, o que vocês pensam da pessoa, que também perdeu a vida, porque no meu ponto de vista, também, era uma pessoa muito doente, então, eu não sei, sinceramente, é um caso que a gente fica parando, para pensar, analisar, porque o cara estava lá pedindo, ó, por favor, faz, eu pago, eu faço o que você quiser, então, é difícil, e aí, você cai na mão de uma pessoa, que de fato, está com vontade, aí não tem jeito, meu amigo, o final é esse mesmo, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, e nós nos vemos agora na quarta-feira, eu desejo a todos uma excelente semana, um super beijo, e até o próximo vídeo, fui!